Olá, pessoas queridas! Estamos aqui com o Alto Astral com a Dinha Lopes. Vamos pedir a Deus para que Ele não nos deixe sem espírito de iniciativa. No bem dos familiares, ao qual devemos amparo e proteção, precisamos ter boas iniciativas. Não podemos ficar parados. Também ter boas iniciativas no socorro aos amigos que esperam por nós. Às vezes tem amigos precisando da nossa ajuda. Precisamos que nós tomamos uma iniciativa no bem, que façamos algo que os ajude. Às vezes algum amigo está precisando de alguma coisa e eles não têm coragem de chegar até nós e pedir. Então vamos tomar iniciativa. Vamos lá e falar, ei amigo, você precisa de algo? Eu posso te ajudar? Seja coisas materiais, seja coisas espirituais, nós temos que tomar iniciativa. Ficar parado, às vezes é até confortável, né? Ah, não vou me meter. Ele está precisando, se está em encrenca, não sou eu que vou. Isso não é ser amigo. Isso é não ter amizade. Então vamos tomar boas iniciativas também com os nossos amigos. Vamos ter boas iniciativas nas tarefas de beneficência que nos reclamam as pessoas ao nosso redor. Na defesa dos fracos e oprimidos que vivem a míngua de justiça e de esperança. Sabe, gente, às vezes nós não queremos, né? Ah, eu não quero encrenca, eu não quero me intrometer. Eu prefiro não dar minha opinião. Eu prefiro não tomar posição. Quando a gente fala assim, a gente já tomou. A gente tomou a posição de ficar em cima do muro. Isso é ruim. Nós estamos numa grande transformação na Terra. E nós temos aqui compromissos inadiáveis, compromissos intransferíveis, que nós sabemos os quais são. Então nós não podemos ficar mudos, parados, quietos, observando. Não. Temos que tomar iniciativas, sim. Iniciativas daquela que nós acreditamos, que vai deixar a gente com a consciência tranquila. Claro que nós não vamos sair por aí brigando com todo mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas dar uma palavra, uma opinião. De vez em quando é bom, sabe? Vamos fazer isso. Vamos fazer em alto astral. Isso é uma boa iniciativa. Até amanhã. Tchau.